Quando eu vi o C10 1970, tava bom, mas não tava perfeito. E é por isso que a gente vai refazer a caçamba inteira. É uma bela picape, não é? Quase perfeita. Quase perfeita, isso. Olhando da frente pra trás, você fala, nossa, que legal. Aí você olha a caçamba e pensa, não tem nada a ver. Isso acaba com o meu dia. A equipe do interior mexeu primeiro e eles criaram o tema. Agora, eu quero pegar algumas dessas ideias e incorporar na caçamba. Eu quero um revestimento moldado no formato, com cantos arredondados. Eu quero colocar madeira no assoalho, mas eu quero tudo bem niveladinho. Então a curva emenda com a madeira. É, mas não com uma curva muito comprida. Faz uma curva com um raio, parecido com o do resto da picape, por todo o contorno. Eu vou em exposições em todo o país e nunca vi nada parecido. Nem eu. Você quer manter a tampa móvel ou deixa fixa? Mantém a tampa, deixa bonita, arranca o revestimento. Olha, não vai ser difícil. Tá saindo. Você pode terminar essa parte, não é? Chega desse negócio feio. Que revestimento feio. E aí, já posso começar? Mano, um dos maiores problemas com essas picapes antigas é difícil. Bolar um projeto inédito. Eu acho que a caçamba é o problema dessa picapa. Dá tanto trabalho personalizar um carro que o dono pode ficar um pouco frustrado. Ele não teve paciência para melhorar a caçamba. E o nosso papel é tentar continuar onde eles pararam e terminar o carro. pronto, John. Tá na hora de fazer a caçamba. surpresa. Surpresa. Vou te falar uma coisa, não é assim que a gente trabalha. Tem uma peça balançando em um canto. A gente solta o resto e quando a gente vê, não tem mais suportes nem caçamba. Não podemos deixar nosso trabalho, pegar uma estrada e começar a desmontar. Vamos modificar um pouco esses suportes. Eu vou jogar fora e fabricar novos. Sempre que a gente desmonta o trabalho de outra oficina, como esse C10 1970, aparecem problemas. Vamos fazer os suportes de aço bem melhores. Vamos descer até o chassi do jeito que tem que ser. Vai ficar mais forte. É o primeiro passo para salvar a caçamba. Os suportes novos da caçamba estão soldados. São bem mais fortes do que os anteriores. Agora pode prender na caçamba. Colocar a caçamba no chassi e torcer para os suportes ficarem alinhados. Eu quero as laterais emendando na madeira como uma escultura. Não é um trabalho para qualquer um, mas o John consegue. Eu vou prender essas chapas laterais à primeira camada. E eu vou colocar alguns tubos quadrados presos daqui até as laterais. Agora dá para pôr a parte da frente e começar a fazer todos os contornos e curvas. Olha que corte perfeito. Opa! Gosto de trabalhar com isso porque eu moldo as peças de aço. E essa caçamba é um desafio e tanto. Dá uma olhada. Vamos cortar isso aqui na serra. Antes de usar essa máquina, é importante colocar os óculos de proteção. Eu estou usando a mesma chapa da caçamba para fazer os vãos de roda. Depois de pronto, vai parecer que veio assim de fábrica. Vou te falar. Ficou muito bom, hein? Ficou muito bom, hein? Ficou muito bom, hein?